Estou lidando até agora, estou encaminhando ainda. Ela falou para ela que o quê? Quantos ia ter? Como é que você perguntou para a abuela? Quantos filhos a abuela tem? Três. E o senhor com ela? E agora estou lidando para ver se eu faço algum com ela. E ela disse, se você arruma uma nota vai aumentar, mas eu não. Ela fechou tudo. Ela... Ela fechou tudo. E agora essas provas vai ter tanto de gravada. Ai, meu Deus do céu. Aqui é tudo nu e cru, não tem nem as conversas. Não tem de fazer o Plim, viu? Aqui não bota Plim, aqui vai com o Dão. Adeus, meu Deus do céu. Caiu a moto, viu? Não era. Caiu a moto do vovô quando arrumou aquela polaca. Me ajuda, mulher velha, que estou esquecendo. O vovô, porrada em casa, quando estava no quarto aí. Me ajuda, mulher velha, que estou meio esquecendo. Eu não sei de nada. O senhor deve ter escutado alguma coisa. Eu? Acho que tu foi de colchão, então. Estava debaixo da cama, cuidando. Eu acho que tu estava embaixo da cama, cuidando. A lua deu nela. Como é que desse lado de lá da parede era a peça dele e desse lado era a nossa. E que era que agarrou cãibra nele? Que era? Que o senhor disse? O senhor contava. Tu que deve saber, eu não... Tu que era o colchão, então. Tu que era o senhor contou? Não lembra? Não, não lembra. Que é o senhor?